Sozinho da noite Brilha direito, confusca as demais E mais que uma onda, a chuva na areia Tentar abrir o fogo e molho na fé A luz do campo a batalha, ou pinta-se a bala O que é que a vida te vê, o homem que me vê E o meu botão é de mim A luz do fogo e molho na fé E o meu botão é de mim A luz do campo a batalha, ou pinta-se a bala A vida sempre tem A luz do campo a batalha, ou pinta-se a bala A luz do campo a batalha, ou pinta-se a bala A luz do campo a batalha, ou pinta-se a bala A luz do campo a batalha, ou pinta-se a bala A luz do campo a batalha, ou pinta-se a bala Sofre um orgulho Para onde vai Do fundo do tempo Cresce o futuro A tarde demais E uma vontade de rir Nasce do fundo do céu E uma vontade de morrer Morreram luz e partir A vida se transformar E uma vontade de rir Nasce do fundo do céu E uma vontade de rir Do fundo do céu A vida se transformar